1, 2, 3, 4 Sabe do que a nossa sorte vai virar Você vai ver Até as estrelas vão alinhar Sabe do que Escuto a voz maior chamar Eu quieto pra ver As direções a navegar As direções a navegar Diz pra mim Chegaremos Tento esquecer Leve o tempo Que levar Sabe do que Escuto a voz maior chamar Eu tento esquecer Aqueles medos triviais Eu tento esquecer Diz pra mim Chegaremos Vamos lá Enfim Eu digo sim Vamos junto até o fim Eu tento esquecer Eu tento esquecer Diz pra mim Chegaremos Vamos lá Vamos lá Enfim Eu digo sim Vamos sim Vamos junto até o fim Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim